Vem Mentiram pra mamãe que vão beber seu Guaraná Vem, vem, vem pro esquenta-bota antes do rodeião É de frente a casa do Antônio e do João Tem, tem, tem vodka energético, é só sete merréis Vem no apetite, porque a brama é 3 por 10 Vem, vem, pode chegar chegando, que a fila tem bebida É sabadão, 6 de setembro na avenida Vem, 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 que o negócio é top, cê pode crer que é Companhia, galo, cinza, de forfé Vem, 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 vem Vem, tu esquenta-bota, tem vodka e cerveja Tem pagode e funk, também moda, acertou, vim Vai ter campeonato de viralitrão Tequila pras meninas, fica tudo sem noção Mas alguém me disse que aqui só tem santinha Imagina, meu parceiro, isso não deve ser horrível E até as novinhas tão vindo pra causar Mentiram pra mamãe que vão beber seu Guaraná Vem, vem, vem pro esquenta-bota antes do rodeião É de frente a casa do Antônio e do João Tem, tem, tem vodka energético, é só sete merréis Vem no apetite, porque a brama é três bilhetes Vem, vem, pode chegar chegando, que aqui nós tem bebida É sabadão, seis de setembro na avenida Vem, 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 que o negócio é top, cê pode crer que é Companhia, galo, cinza, de forfé Tchac, 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 tchac Vem, vem